Pois é, Mari, ainda falando sobre a previsão do tempo após esse grande volume de chuva que caiu aqui em Três Lagoas nos últimos dias, a previsão do tempo indica estiagem moderada e altas temperaturas para a segunda quinzena. Na verdade, já estamos na segunda quinzena, mas para a semana que vem tem calor e estiagem. Confira na reportagem. Haja saúde para suportar essas mudanças climáticas dos últimos dias. Calor extremo, depois chuva, alguns momentos de temperatura amena. Com isso, problemas respiratórios aparecem com mais frequências. Principalmente em crianças e pessoas que sofrem com doenças alérgicas. A Unidade Pronto Atendimento Comunitário, a UPA, segue lotada de pacientes, adultos e crianças com sintomas de gripe. Bianca Ferreira é mãe de duas meninas. Ela explica que as filhas estão com tosse seca e coriza. É mais por causa do tempo, né? Esfria, daquele calorzão, esfria de novo, dá aquela reação no organismo. A mais é essa que vai para a escola que sente mais. Porque fica no ar condicionado na sala de aula, sai para fora naquele calorzão. Então ela fica mais ruim. A pequena não tanto. Difícil não ter ouvido alguém nas ruas dizer que o tempo está maluco. Em pleno outono, calor de 35 graus. No último final de semana, a chuva amenizou a temperatura. E esse sobe e desce da temperatura acaba castigando. Em Três Lagoas, não é difícil encontrar uma pessoa que não esteja enfrentando esses problemas de saúde. Dona Rosana Cecília tem rinite e fala das dificuldades desse período. Sim, com bastante coriza, espirro, infecção de garganta. Não só das crianças, mas nós também que somos adultos, né? Inclusive eu que tenho rinite alérgica também. E a mudança de tempo não deixa de prejudicar a nossa saúde um pouco, né? De acordo com o meteorologista Vinícius Sperling, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, o Sentec, já choveu mais de 170 milímetros. Isso representa mais que o dobro do esperado para todo o mês de abril, que era de 78,4 milímetros. A formação de nuvens e chuvas são favorecidas por um ciclone extra-tropical sobre a Argentina, que gera uma frente fria em todo o Mato Grosso do Sul, como explica o meteorologista. A chuva esperada para o mês de abril todo, conforme a climatologia, é 78,4 milímetros. Porém, do dia 1 ao dia 15 de abril, a gente já tem 141 milímetros acumulados na Estação Meteorológica do IMED, do Instituto Nacional de Meteorologia, e 170 milímetros de chuva acumulada no pluviômetro do Semadem, que fica na UPA São Carlos. Então, aí a gente já está praticamente nas duas medidas oficiais da cidade, a gente já tem mais do que o dobro da chuva esperada para o mês de abril todo, em apenas 15 dias. É possível ainda que ocorram mais chuvas ou pancadas de chuva para a região, até que a gente tenha o avanço de uma frente fria atuar no Mato Grosso do Sul, entre os dias 17 e 19 de abril. A faixa leste do estado, incluindo Três Lagoas, não vai ter uma queda tão significativa de temperatura, mas as mínimas, que estão por volta dos 23, 24 graus, irão cair aí ao longo dessa semana para 20, 19, e a mínima esperada talvez fique 18, 19 graus ao longo da sexta e do sábado. Depois deste volume de chuva que caiu no início do mês de abril, a segunda quinzena será marcada por uma estiagem, uma massa de ar seco que deve atingir todo o Mato Grosso do Sul. Com isso, os dias serão secos e as temperaturas máximas acima da média. A temperatura deve voltar a subir na última semana de abril, por conta do avanço de uma massa de ar seco, como pontua o meteorologista. Porém, as máximas voltam a subir, porque por trás dessa frente fria vem uma massa de ar mais seco e tende a deixar o tempo mais firme, principalmente após o dia 20 de abril. Então, entre o dia 20 de abril até o final do mês, a tendência é de ter um tempo um pouco mais firme e aliado a temperaturas bem elevadas, de 32 a 34 graus, o que configuraria temperaturas acima da média para o final de abril.